Bom, vou fazer mais um videozinho aqui falando de novo sobre o Genshu Warn M10.000, curiosidade, alavanca de freagem, ela vai encaixada aqui e o interessante, curiosidade, que ela não tem parafuso por fora, você tem que desparafusar ela toda a caixa e o parafuso vai aqui dentro, aqui dentro tem um parafuso e é diferente, tem uma esfera, uma mola e um parafuso que segura todo mundo aqui. Então, para quem pergunta quebra a alavanca, como é que eu faço para trocar, tem que tirar essa caixa de engrenagens e é por dentro, então você tem que ir por dentro, é uma chave de 4mm, você vai colocar aqui e desparafusar, desparafusa ela não vai soltar, você tem que virar de cabeça para baixo, vai cair a mola e espera, aí você consegue soltar a alavanca, então está aí, uma dica e curiosidade também. Eu já tinha visto, reparado por fora, não tinha parafuso, já imaginei, foi por dentro, mas se você pegar o manual de manutenção você vai ver que é bem curioso, então está aí, um pouquinho da curiosidade do Warn M10.000.